Bom galera, finalmente estamos em 2024, esse não é o primeiro vídeo de 2024 aqui do canal, eu já postei um sobre uma CFG muito maneira que eu produzi aí pra vocês. Mas o que que acontece galera? Começamos o ano de 2024 com um cenário diferente e hoje eu quero fazer um vídeo de como ganhar skins dentro do CS2. O que é o seguinte, tem muito tempo que a gente não gosta nada sobre ganhar skins e também a gente é referência em como ganhar skins grátis dentro do CS, tá bom? Então se você não sabia, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixar o gostei e ativar o sininho de notificações, sempre a gente posta uns conteúdos relacionados a esse tipo e também a competitivo, tudo relacionado ao CSGO e ao CS2, tá bom mano? Então aproveita aí e não esquece de se inscrever, porque talvez eu nunca mais possa aparecer aí na sua tela, tá bom? Resumido guys, vamos lá então, hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar skins de CS2 totalmente de graça, tá bom? O primeiro passo eu vou mostrar pra vocês aqui no Petrão, mano. No Petrão é o quê? É o K-Drop. Por que que eu falo isso galera? Porque o K-Drop te dá muitas skins totalmente de graça. O evento Grift está acabando, né? Então a gente tem que ver de qual é que é que vai, se vai manter, se vai parar, se vai voltar a outro evento. Vamos ver qual evento que vai chegar, se vai ser produtivo. Recomendo que quando você, antes dessas 20 horas acabar guys, que vocês venham aqui, tá bom? Verifique se não tem o negócio de rendificar os itens, ó. Eu tenho mano, eu tenho, tá vendo? Tem item pra rendificar aqui ó mano, muitas skins, muito saldo grátis, tá bom? Deixa eu rendificar isso tudo aqui ó. Uma coisa que eu recomendo é isso aqui mano. O K-Drop já te dá saldo de graça, tá ligado galera? Eu tava com 3 dólares, vamos ver quanto que eu vou ficar aqui depois de rendificar todas essas brincadeiras aqui, tá bom? Lembrando que isso aqui mano, é só, tem um passe grátis né, que eu tô falando pra vocês, vocês vão ganhar as skins aqui, dinheiro totalmente de graça. E tem um passe que você paga 5 dólares, eu acho que sim, é super válido. Por exemplo, se você chegar nesse level aqui, você já pega 8 dólares aqui, 30 dólares mano, nem eu sabia disso véi. Quantos dólares já tô? Aí o 30 dólares aí embaixo, ah no passe pago mano, agora eu entendi rapaziada. Cada hora vai ter um passe pra gente tá rendificando né? Não, achei legal galera, achei legal, achei legal, achei legal. Vamos lá, vamos rendificar tudo isso aqui. Lembrando galera, como que você consegue os níveis pra passar aqui? Aqui você precisa depositar no K-Drop. Lembrando, como eu queria falar pra vocês, a gente tá fazendo um sorteio de umas 5 facas aqui, só que a gente precisa ter depositantes rapaziada. Galera, esquece de depositar, aí fica difícil mano. São 2 dólares depositados aqui, você já pode participar do sorteio das 5 facas mano. Pô mano, é muito algo que vale a pena, saca? Então, vou deixar aí com vocês, essa oportunidade de vocês fazerem isso, certo? Meu, 16 dólares mano, eu nem sabia disso véi. Eu nem sabia disso rapaziada, juro pra vocês. Eu nem sabia disso e já saí aqui com quantos dólares mano? 89 dólares. Olha só mano, várias outras skins. Tem um saldo aqui que a gente pode gastar. Galera, se você abriu alguma caixa de K-Drop, dá uma conferida no evento Grinch aqui antes de finalizar. E as vezes você pode ter um saldo de graça, que nem esses 89 que eu tive aqui. Mas galera, o vídeo de hoje ensinando vocês é como ganhar skins totalmente de graça em 2024. E eu já falei, o K-Drop ele te proporciona vários eventos durante o ano, meses, etc. Que são eventos que são como esse aí, que vão te dar brindes por você abrir caixas aqui. Não é totalmente de graça, tem gente que vai falar assim, não, mas nem de graça. Mas eu não tô falando que é 100% de graça. Tem o evento aqui que é de graça, as coisas que são de graça sim. Mas tem os benefícios pra quem deposita, por isso que eu recomendo muito o K-Drop. E afirmo e confirmo que é um dos melhores sites pra você abrir caixas em 2024 do CS2. Vamos lá, agora eu vou explicar pra vocês que são novatos aqui e querem abrir caixas totalmente de graça. A primeira coisa, você pode clicar no link que tá na descrição pra você ser redirecionado ao K-Drop. Que é o lugar mais certo e mais seguro pra vocês vincar e conseguir ganhar as skins de graça, tá bom? Aqui tem as opções, primeiro, ouro grátis, caixa grátis, já começou aqui ó, caixa diária, diária. Todo dia você pode abrir uma caixa aqui dentro do K-Drop totalmente de graça, você não precisa pagar nada, tá bom? A primeira opção, mano, é que você vem aqui e usar o código, introduz o código promocional DNXSGO, clique em aplicar. Eu não posso aplicar meu próprio código, né? Mas você vai ganhar 10% de bônus e ainda vai conseguir ganhar 55 centavos de graça pra você abrir uma caixa. Tem caixas de 55 centavos aqui, você vai poder abrir de graça, tá bom? E aí tem as caixas diárias e tem os ouros grátis. As caixas diárias, guys, funcionam da seguinte forma. É muito simples vocês entenderem o que que tá funcionando aqui, ó. Clique no avatar. O que que vocês vão fazer, galera? É muito simples. Você só precisa, basicamente, colocar um desses avatares aqui, certo? Um desses aqui, você vai clicar aqui, vai baixar. Antes de você baixar, você vai colocar na sua Steam. Depois você vai clicar aqui, ó, verificar avatar. Antes de você clicar em verificar avatar, mano, ó, o seu avatar é válido, tá bom? O seu avatar é válido. Aí, mano, tem vários níveis de caixas aqui, ó. Aqui a gente tá no nível 1, porque o nível 1 é totalmente de graça. Mas agora, tem uns benefícios pra quem depositar. Por exemplo, aqui, ó. Eu bato uma batalha de caixas no valor de 1,5 dólares. Então, se eu fazer uma batalha de 1,5 dólares, eu já posso abrir o nível 3. Vamos ver o nível maior que tem aqui, mano. Só pra vocês terem uma noção. O nível 11. Vamos lá. Ah, complete os objetivos para abrir caixa. Ganha uma skin no valor de 3 vezes o preço da caixa, no mínimo, é 20 dólares. Então, a gente tem que ganhar um de 60, 80 dólares numa caixa de 20. Não é tão difícil, véi. Vence uma batalha no mínimo de 4 jogadores no valor de vitória, pelo menos 4 mil dólares. Aqui é o quadro que tá rebentando o key drop daquele naipe, né? Melhores skins no valor total de 3 mil dólares usando o multiplicador 2x ou mais elevado. Muito gordo, véi. Deposite um montante de 3 mil dólares hoje. Hoje eu depositei 100 dólares, então a gente tá fraquinho. Mas só que, resumidamente, guys, dá pra ver o que tem no nível 11, mano? 3 mil dólares, 2 mil dólares, 1.500, 100, 50, 75 e só caixa cara, rapaziada. A pior coisa que pode vir aqui é o Goli Coins, mano. Lembra, né? É diário, né, rapaziada? Você pensou se você abre um negócio diário e ganha 3 mil dólares ou que seja uma lori? Ah, mano, aí seria o canal, tá? Por isso que eu falo, o key drop, além de você abrir caixa, a gente tá olhando também as mais caras, rapaziada. Tem as mais baratas aqui que vocês podem abrir e realizar tranquilo, ó. Combata uma batalha de caixa no valor de 60 dólares. Vamos tentar fazer essa aqui, ó, nível 6. Uma batalha de 60 dólares e também um upgrade para o valor mínimo de 80. Vamos tentar fazer essa brincadeira aqui, ó. Batalha de caixa, 60 dólares, né? Vamos criar aqui uma batalha de caixa de 60 dólares. A gente tem 60 dólares que a gente ganhou, então vamos tentar aproveitar aqui esses 60 dólares. Eu vou ter que fazer, mano, 73 dólares. Vamos lá, colocar no modo clássico mesmo. Vamos vir aqui, convocar todos os bots. Vou puxar um bot mesmo, porque aí eu não fico na enrolação. Vamos ver quem que vai ganhar aqui. Lembrando que quem ganha aqui é quem fazer mais saldo. Opa, começamos bem demais. 31 dólares. Uma caixa de 31 dólares já tá como daquele naipe, né, rapaziada? Vamos ver qual que é o balanço dessa situação. Tá, pegamos uma de 2 dólares. O bot pegou uma de 8. Tá tranquilo, não tem problema. Por enquanto a gente tá na vitória. Opa, tá tranquilo também. Espero que a gente vença essa batalha. Parará, parará. Beleza, eu acho que a gente venceu, mano. 18, 18, 36. Easy pra nós, papai. 92 dólares. Agora a gente tem que fazer um upgrade, pelo que eu entendi, até 80 dólares, né, mano? Deixa eu ver aqui o que consigo fazer. Eu tô cheio de skins aqui no inventário. Mas a gente precisa fazer um melhoramento de 80 dólares. Vou pôr 85 aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Vamos ver. Será, mano? Qual a chance, rapaziada? Qual a chance, rapaziada? Nossa, safe demais, rapaziada. De primeira, mano. De primeira. Além da gente ganhar um saldo absurdo aqui no Keydrop, a gente ganhou tudo isso, velho. Vamos lá, então. O nosso... Cadê? Cadê? Obtenho gratuitamente. Caixa diárias. A gente tá no level 6. Acho que já aberto pra gente fazer a brincadeira. Aí, ó. Nível 4 a gente pode fazer. Nível 6. A gente conseguiu 30 dólares. Ah, entendi. A gente precisa... Ah, não. Compreendeu. 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 Então a gente precisa de mais uns upgrades, rapaziada. A gente não precisa chegar... Uma skin de 80 dólares. A gente precisa ganhar 80 dólares de lucro. Vamos lá. 1.5 aqui, ó. Vou pôr essa de 500 dólares. 1.5 nessa aqui. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Vamos ver. Esperamos que sim. Se vem um lucro ou não. GG Easy. Aqui a gente ganhou lucro demais, mano. De 500 dólares pra 800, ganhamos quase 400 dólares. Lucramos demais, tá bom? E agora vamos lá nas caixas aqui pra ver se a gente consegue basicamente abrir a caixa nível 6. Eu acho que agora não tem nem jeito, né, mano? Nível 6 tá aqui, ó. Ganhou 860 dólares, mano. Meu Deus do céu. Ok. Vamos lá. Eu vou abrir todas as caixas aqui então, mano. Vou abrir essa caixa de área 4 aqui, né? Vou abrir essa caixa de área 4. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa interessante. Vamos pôr como se vocês estivessem abrindo, tá, rapaziada? Ó, aqui não deu muito bom. A gente ganhou 10 centavos de saldo. 50 e poucos centavos. Vamos ver essa caixa nível 6, velho. Nível 6 vai dar um item bom. Vamos ver, vamos ver. Opa. 1 dólar, rapaziada. Tá bom. Não tá ruim. Eu vou falar que tá ruim. Que é tipo assim, foi itens de graça. A gente pode abrir o nível 3 também. Vamos abrir o nível 3. Quando a gente faz um desafio, que querendo ou não, às vezes a gente consegue fazer as coisas até mesmo sem ver, tá ligado? Comer esses golden coins. Quanto que vem? Sem golden. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma caixa pra gente fazer alguma abertura. E lembrando, galera. Essas aberturas funcionam da seguinte forma. São a casa a cada 12 horas, tá? Então isso é muito produtivo. Deixa eu ver aqui a nível 8 aqui, galera. Eu preciso, no último batalha de 200 dólares, abrir uma caixa por 450. Fora dessas jogadas aqui, galera. Fora dessas jogadas aqui. Não dá pra brincar, não. Porque a gente não tem condição de fazer isso, não. Resumidamente é isso, tá, rapaziada? Como eu falei pra vocês, vocês podem abrir caixa totalmente de graça. Certo? Só de preencher aqui. Ouro grátis também. É só pra você fazer algumas missões. Você pode ganhar ouro grátis. Usar o código. Você vai ganhar saldo. E caixa diária. Isso eu já mostrei pra vocês como é que funciona. Nem sempre você precisa depositar. Como eu já falei, o nível 1 você pode abrir totalmente de graça, tá bom? E agora se você quiser uma aventura, você pode fazer as aberturas de caixa, tá bom? Guys, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.